Olá, queridos irmãos, que alegria estarmos juntos para recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina, a lição de número 4, que tem como tema, Ame ao Senhor. Eu quero ler com vocês agora o verso para memorizar. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio 6, verso 5. O povo de Israel estava terminando a sua jornada de 40 anos pelo deserto. Estavam agora próximos de entrarem na terra prometida. E Moisés então reúne o seu povo para um discurso, onde ele iria dar-lhes orientações sobre a conduta, princípios a serem preservados por eles ao entrarem na terra prometida. E nas linhas iniciais, Moisés então menciona o Shemá. Isso mesmo, em hebraico, ouvir. E o Shemá então era uma oração que cada israelita deveria proferir no seu dia a dia. Esse Shemá seria o resumo, seria o princípio fundamental que o povo de Israel deveria buscar ao entrarem, ao permanecerem, ao viverem naquela terra prometida. Sabe, queridos, esse Shemá diz que Deus deveria ser um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus. O povo de Israel tinha vindo de uma nação pagã, que é o Egito, e agora Moisés, orientado por Deus, estava cuidando para que esse paganismo saísse do coração de Israel. Por isso eles deveriam exercitar essa oração tão importante. E até hoje os judeus exercitam essa oração. Até hoje eles mencionam de manhã e de tarde. Eles prendem os judeus mais tradicionais, ortodoxos. Eles prendem a fronte, eles prendem a mão direita. Eles colocam também nos ombras de sua casa, dentro de uma caixinha chamada mezuzah. Então até hoje os judeus preservam esta oração. Esta oração é muito importante para eles, porque ela fala de um Deus único, o Deus de Israel. Então, olha aqui para o pastor, e você, quais são os fundamentos que estão em sua mente e em seu coração? Quais são os princípios que você guarda, que você profere, que você pratica no seu dia a dia, no seu coração e na sua mente? Que Deus possa colocar esses fundamentos também, dele como sendo o único Deus em sua vida. Sendo o melhor, o primeiro, que ele seja o primeiro em sua vida. Que esses fundamentos também estejam em teu coração. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, obrigado pelos princípios que estão em nosso coração. Princípios esses encontrados em tua palavra. Abençoe o nosso dia. Abençoe a nossa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.